Cavalgada de Pinheiro. Passando pelas ruas da cidade, a gente vai encontrando cavalos e cavaleiros. Amazonas e rainhas. Isso mesmo, as rainhas da cavalgada. É um esporte que eu me identifico muito e eu sou rainha porque a maioria do pessoal daqui, dos cavaleiros, eles me indicam. Aí eu participo todo ano. Aos poucos eles vão chegando. Crianças... Qual é a tua idade? Nove. Desde quando? Desde pequeno. Jovens e idosos também. Qual a idade? 74 anos. Como é participar dessa cavalgada? Olha, é emocionante. Cada ano que nós fazemos se torna muito melhor. A gente reúne mais os cavaleiros e fica muito mais agradável para a gente. Em cavalos pequenos, boi, peduros da baixada, médios e os grandes cavalos e de todos os lados. De onde? Becimão. São Luiz. Pedro Rovário. Todos para o Bar do Sereno. Foi a partir deste bar, conhecido aqui no bairro da Matriz como Bar do Sereno, na reunião de amigos, que toda a história da cavalgada em Pinheiro começou. E o grande responsável é Gregório, conhecido como Sereno. Foi a partir do Bar do Sereno e com poucos cavaleiros. Nós começamos com oito vaiqueiros. A primeira foi uma aventura. Nós saímos de Pinheiro, destino à Ilha do Pau, São José do Livramento, Santa Tereza, Frechal, Ariquipá, Areal, Segundo Pericumã e voltamos para São José do Livramento, pela Ilha do Pau e voltamos até Pinheiro. Aventura que deixa lembranças. Morreu um animal, ficou dois animais descansados, que foi preciso a carreira e apanhar, e ficou gente pelo caminho, teve gente perdida no meio do campo, gritando. Tem um moço, até hoje é o senhor Gregório, e foi um sucesso. Foi a primeira, foi um sucesso. O animal cansou com ele, esse animal deitou, aí ele disse, sereno, sereno, me acorda aqui. Aí eu olhei para trás, aí comecei a sorrir. Ele, na costa do animal, que a cana a gente tem que levar a cana, senão não tem graça. Ele, na costa do animal, e o animal pastando com ele. Aí isso aqui me marcou. E emociona pela ausência dos que partiram. Cinco meses falecido, ele gostava. E essas lembranças te emocionam? Emocionam. A cavalgada invade, enche as ruas e avenidas da cidade, e é motivo de orgulho para quem participa desde o início. É um orgulho nosso, um orgulho para a nossa cidade, e eu fico muito gratificado por ter participado e ser um dos fundadores dessa cavalgada. A cavalgada, além de reunir cavaleiros, vaqueiros e amazonas, homenageia quem gosta da montaria. Olha, motiva o criador, motiva o vaqueiro, motiva quem gosta de cavalo por esporte, e também quem vive de montaria por profissão. Então, isso é uma união das pessoas que gostam da montaria. E para Pinheiro é muito bom, que mostra que a gente está todo mundo unificado, os que gostam de montaria, de cavalos. Depois de percorrer ruas e avenidas e atravessar a cidade de Pinheiro, da Matriz até a Vila Filuca, estamos chegando no ponto final. Agora é a concentração e um boi de 300 quilos para os vaqueiros e para os convidados. Vamos lá! Quem participa ressalta a alegria de fazer parte desse movimento. É amizade, é gostar, é porque a gente não pode deixar terminar os transportes, o primeiro transporte que Deus deixou, foi o cavalo e o burro para o homem trabalhar. Muito bom aqui, estamos prestigiando aqui a festa do Sereno, grande cavalo, eu já participo do segundo ano da Cavalcara de Pinheiro e está de parabéns. Para os organizadores, os agradecimentos. Foi boa, a vaqueirama compareceu, a gente só tem que agradecer os vaqueiros, as pessoas que vêm dos outros municípios, a imprensa local. E agora a gente só tem que agradecer a Deus e partir para a brincadeira, comer churrasco e ser divertido. O encontro final é na beira do rio Pericumã. Muita carne, cerveja e o canto da despedida. E a promessa de estarem juntos mais uma vez em dezembro do ano que vem, na décima cavalgada do Sereno em Pinheiro. Quem sabe canta, vamos embora, diz! Pai de Deus, Jesus, nos dê força e coragem para carregar a nossa cruz.